Borila Azevedo e DJ Orelha do K30 É o próximo fã, Júlio Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na Tiradentes Que tu vai ver que o Orelha não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Morena Gata, pode crer que o papo é reto Não tem essa de tu vir pagar de diva Se tá com nós, tu pode crer que é sucesso Aproveita bem que vai ser seu único dia Essa pentada na novinha louca Que bafora o do loló e fumo da lacoste Aqui na sorte tem o selo oficial, né? Vai te tacar o pau e deixa só te acar em choque Chama pro problema tuas amiga Que vai ter festinha, a cauda social No meu bonde costa umas patricinha Porque as da quebrada antes não dava moral Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Pô, nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada Vem, brota, brota, brota Brota, brota, brota Brota Jota, aqui na quebrada Vem, brota, brota, brota Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Morena gata, pode crer que o papo é reto Não tem essa de tu vir pagar de diva Se tá com nós tu pode crer que é sucesso Aproveita bem que vai ser seu único dia Essa pentada Na novinha louca que bafota Poro do luló e fumo da lacoste Aqui na sorte tem um selo oficial Vai te tacar ali o pau e deixa tua checa em choque Chama pro problema tuas amiga Que vai ter festinha, a calda social No meu bonde costa umas patricinha Porque as da quebrada antes não dava moral Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que os mena não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada Que tu vai ver que o orelha não perde tempo Nós conhece a sua caminhada Chama a coleguinha, vem pro rally, cai pra dentro Brota Jota, aqui na quebrada vem Brota, brota, brota então Então Tchau 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 Tchau